Busca aqui atrás, a jogada com o Denner, sai o cruzamento na grande área, desvia de cabeça a zaga. Aí o Juliano, errou ali o Maxi Rodrigues, voltou para o Marquinhos, Pedroso! Defende o Thiago, joga para escanteio na primeira emoção do jogo, um foguete de fora da grande área. Lá vem a bola, no meio da grande área, Bobô! Gol! Do Grêmio! A marca de seis minutos, na batida do escanteio, o Bobô chegou livre, teve tempo até de mergulhar em direção à bola, você está revendo, quando ele desvia e mata o Muralha! Com apenas seis minutos de jogo, Bobô abre o placar aqui em Florianópolis, faz 1 a 0 o Grêmio! O Grêmio, principalmente, estão brigando pelo título ali ainda. Aí o Fabinho, ficou jogado ali por dentro. Agora o passe para o Cleiton, aberto aqui na direita, passou o Leandro, boa bola na área, Fabinho, vem o cruzamento, a bola passa na frente do gol! Jeromel tenta o lançamento longo, a posição é legal do Maxi Rodrigues, o Bobô está chegando livre pelo meio, a batida para fora! E de novo o Bobô estava sozinho, hein? Ele pegou um pouco embaixo, a bola subiu, você vai ver, olha o zagueiro correndo atrás dele ali. Vem o lançamento para dentro da grande área, saiu mal o goleiro, a bola está viva, o desvio, tira de cabeça o Jeromel. Marquinhos passou, o Duolho olhou para a grande área, levanta a bola, tocou de cabeça o Fabinho, Thiago! Foi para a escanteia, outra grande chance do Figueirense! Foi lá no cante, parecia até com uma bola meio despretensiosa. Olha a chegada lá pela esquerda, Cleiton faz o lançamento na área, ela passou por todo mundo! Cleiton vai buscar o bico da grande área, pode até bater direto! Atorizou, é o Marquinhos que só ameaça, quem vem mesmo é o Rafael Bastos, eita! Vai se mandando o Rafael ali por dentro, o lançamento é para ele, posição legal, perna esquerda, fez a trava, a batida para fora! Foi uma linda jogada, um contra-ataque de Almanac, o corte do Rafael Bastos para matar o zagueiro, que beleza, é aí, na hora de ganhar, um 10, pegou muito embaixo da bola e meteu para fora! Vai se mandando o Rafael ali por dentro, o lançamento é para ele, posição legal, perna esquerda, fez a trava, a batida para fora! Foi uma linda jogada, um contra-ataque de Almanac, o corte do Rafael Bastos para matar o zagueiro, que beleza, é aí, na hora de ganhar, um 10, pegou muito embaixo da bola e meteu para fora! Vem o Max Rodrigues, trouxe por dentro, boa, a bola enfiada para o Pedro Rocha, chega na cobertura, para atirar dali o Leandro Silva! Vem a bola alta no meio da grande área, bobô! E aí, no contra-ataque, olha o Marcão, dando pressão ali em cima do Bressan, veio o goleiro, Marcão levou, o gol está aberto, o goleiro fora, a batida, tira o Bressan! Salva o Grêmio, o zagueiro! No chutão lá de trás, primeiro o Bressan falha, né? Porque ele toca e perde na corrida, o goleiro sai e não acha nada, mas aí o Bressan se recupera, evita o gol de empate do Figueirense! Olha a chegada do Grêmio, bobô, grande bola, Pedro Rocha, posição legal, a batida! Gol do Grêmio, Pedro Rocha, 32 minutos do segundo tempo, uma bela trama pelo lado esquerdo, você vai rever a tabelinha, a bola enfiada em direção ao Pedro Rocha, que bola do bobô, hein? Lá no alto, o zagueiro dando condições, era o Leandro Silva, bobô bateu, o Muralha chega a tocar na bola, e ela vai para o fundo do gol, Pedro Rocha, 32! O Grêmio praticamente mata o jogo em Florianópolis! Tentando chegar ali pelo lado esquerdo, o Pedro Rocha, lindo lance, passou por todo mundo, vem a batida, defendeu o Muralha! Difíciles e depois ainda tem o Palmeiras fora de casa, hein? Que fase do Figueira! Olha o alemão aí, dominou, dentro da grande área, a batida foi para a defesa, Thiago pegou mais uma!